E aí galera, hoje eu tô mostrando mais um vídeo aqui pra vocês acertar a caminheta ali no brinquedo, né? 5 chances pra cada um, né? E quem acertar mais é vencer, eu tô com meu pai aqui fazendo esse vídeo aqui, tá? Falou! Galera, deixa esse like e se inscreve no canal, não se esquece, tá? Meu pai é muito ruim, ele vai perder de goleada Eu acho que ele vai acertar 0 e eu vou acertar 5, sei lá Ah, vamos ver então Vamos ver então, hein? Vamos ver se o Niklas vai acertar, cara Boa! Ajeita ali e vem de novo, cara O que que é isso? Vai de novo Valeu Vai de novo E aí E aí E aí Ele é muito ruim Tá gente, ele é muito ruim, ele vai... ele vai errar todas Mais uma Oh, não vale Oh, não vale Bateu ali porque tu chutou fora Não valeu essa Não valeu, não valeu Uma Quatro uma Quatro uma Eu vou ganhar do meu pai Errou Uhul Errou E aí E aí E se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí